Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar meia, que está com negociações bem avançadas para reforçar o Coritiba Estamos falando de Gabriel Bosquilha, 26 anos de idade, que estava jogando no Internacional E chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada, mapas de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes de lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer De se cadastrar usando o nosso cupom E de acessar o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição do vídeo, beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Bosquilha Na atual temporada, temporada de 2022 Lembrando que ele tem 26 anos de idade, 1,72m e estava jogando pelo Internacional de Porto Alegre Vamos lá 12 partidas em 2022 4 delas como titular Não marcou nenhum gol, deu 3 assistências 11 passes para a finalização 8 arremates com 12% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 8,7 vezes A cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 4,2 vezes A cada 90 minutos Acertou 88% dos passos que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Bosquilha Nessa temporada Torcida Coxa Branca Diz pra mim se vocês ficarem empolgados Com esse quadrinho Aproveita pra deixar o like Se inscrever no canal Claro que eu vou trazer a minha opinião Vou trazer mais informações Mas como eu sei que vocês adoram uma promoção Um descontinho lá na Centauro Tá rolando o nosso cupom Galera, o FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo o novo uniforme Do Coritiba Que você já pode comprar com o nosso cupom Com desconto O link tá na descrição Tá bom? Voltando pro Bosquilha Nessa temporada Bem galera A gente percebe Que o jogador assim Não vinha tendo um grande protagonismo Não vinha tendo muito espaço Com a camisa do Internacional Ele até no seu início De trajetória pelo Colorado Foi um jogador importante Daqui a pouco a gente vai ver O seu rendimento Mas acabou convivendo com lesões sérias Ao longo desses últimos dois anos e meio E acabou tendo o seu espaço no Internacional Muito prejudicado Isso já vinha acontecido muito em 2021 E em 2022 ele acaba começando a temporada Sem muita confiança Sem muito prestígio Com a diretoria Com os torcedores E não vinha jogando praticamente Com a camisa do Inter Apenas quatro jogos Como que estou lá Ao longo dos últimos Ao longo dos últimos meses Então assim Confiança em baixo E fisicamente também Tá faltando um pouco de ritmo Pro Bosquilha Talvez demore um pouquinho Pra poder ficar 100% Com a camisa do Coritino Tá bom? Beleza Vimos agora Os seus números Mas em relação a posicionamento Função Dentro de campo O cara é um meia Que joga por dentro Um camisa 10 Só de jogar pelos lados do campo Um meia atacante Por onde joga? Por onde atua? O Gabriel Bosquilha Chama na tela Pra gente conferir juntos Mapas de movimentação Mapas de calor Do jogador Nas últimas duas temporadas A gente percebe pessoal Que ele é aquele meia Tá bom pessoal? Que pode flutuar tanto pela meia Pelo lado esquerdo Também pela meia Pelo lado direito É um jogador que tem Uma condição física interessante Por mais que venha de lesões Não é um jogador lento Mas também não é aquele velocista Aquele cara que parte pra cima No drible Na velocidade Eu não classificaria ele Como meia atacante Eu classificaria mais Como um meia mesmo Que gosta de articular O jogo aberto Tanto pela meia esquerda Quanto pela meia direita É um cara com finalização De média distância Bola parada Tentar achar que ele passe Nas costas da defesa Eu acho que é um cara Mais cerebral mesmo Do que um cara definidor De jogadas O Gabriel Bosquilha Tá bom? Beleza Temporada de 2022 Percebemos que ele Talvez estivesse vivendo O seu pior momento Com a camisa do Internacional Poucos minutos Pouca titularidade Mas ele teve no futebol europeu Jogou na França Tiveram seus primeiros anos Com a camisa do Internacional Será que em algum momento recente Ele apresentou um futebol Que possa empolgar A torcida do Coritiba? Chamo na tela A resposta pra vocês Com um pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Gabriel Bosquilha Como atleta profissional Vamos lá Temporada 18-19 Ele tava emprestado Pelo Mônaco O Nantes Da França Talvez tenha sido Uma das melhores temporadas Da carreira Do jogador Com 32 jogos 16 como titular Cinco gols marcados Quatro assistências Vem a temporada 19-20 Na verdade É o segundo semestre De 2019 Antes dele voltar ao Brasil Pelo Mônaco Seis partidas Uma como titular Não marcou gols Não deu assistências Vem em 2020 Quando ele volta Ao futebol brasileiro Chega ao Internacional Até começa bem A sua trajetória Pelo Colorado Até começar a sofrer Com lesões Era um jogador Que participava ali Do Inter Do Eduardo Cudê Ele fez 29 jogos Naquele ano 22 como titular Cinco gols marcados Cinco assistências Com certeza O seu melhor momento Com a camisa colorada Sofreu com lesões Como a gente falou Perdeu espaço Vem em 2021 E também joga pouco Pelo Internacional 20 partidas Somente três Como titular Não marca gols Não dá assistências Como a gente pode apresentar Muito tempo sem marcar Um golzinho sequer O Gabriel Bosquino Então teve ali 18-19 Uma temporada razoável Com a camisa do Nantes 2020 até se machucar também Vinha tendo um espaço legal Com a camisa do Inter Nos outros anos Realmente foi um desempenho abaixo Tanto tecnicamente Quanto fisicamente Beleza? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Gabriel Bosquino Pra reforçar o coletivo Bem pessoal Um jogador que lá Quando começa Sua carreira no São Paulo Até tempo de seleção brasileira De base Sempre foi um cara Muito promissor Com uma qualidade técnica Até um pouco Acima da média Mas nos últimos anos A gente percebe que Tanto tecnicamente Quanto fisicamente Ele não vem conseguindo Mostrar sequência Até assim um grande momento Como jogador profissional Então acho que é uma aposta Um jogador que talvez Estivesse indo no começo do ano Eu acharia válido Vai ter estadual Pra poder Se entender Tecnicamente Fisicamente Começar a ganhar confiança Com a torcida do coletivo Nesse momento Eu não sei se o Cocho Tá com mais fichas Pra gastar Pra jogadores da aposta Como é O Gabriel Bosquino Então assim Vai ter que chegar E mostrar um resultado rápido Pra poder ajudar O Cocho Eu sinceramente Não consigo ficar muito empolgado Com essa contratação Acho que até uma aposta Razoavelmente válida Mas lá no começo do ano Talvez eu tivesse ficado Um pouco mais satisfeito Com essa chegada Nesse momento Eu classifico apenas Com uma aposta de risco Tá bom? Dei minha opinião Falei a berça Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu Na Bet Nacional De apenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo Tchau 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 Tchau